Estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e por falar em Sem Fronteiras, o Cavalo Crioulo vai cruzar a América para representar o Brasil em setembro nos Jogos Equestres Mundiais. Eu estou falando, é claro, do F5 Licurgo Tapajós, o cavalo loiro da cabanha marca do Santos, que vai representar a raça crioula na modalidade rédeas, lá nos Estados Unidos, com o cavaleiro Roberto Joe. Mas para levar um cavalo assim para um país tão distante, não é fácil. Exige custos, burocracia e é por isso que o Canal Rural firmou uma parceria com a ABCC para levar essa missão adiante. Eu converso agora com o coordenador comercial do Canal Rural, Thales Silveira. Quero saber que parceria é essa, Thales? Então, Estela, a ideia que é do Canal Rural e da associação é de colaborar efetivamente com a ida do loiro e da equipe para os Estados Unidos. Então, a gente criou um programa no dia 9 de agosto, pelo lance rural, das 20h30 às 21h30, onde a gente vai mostrar um pouco mais dessa trajetória toda e vamos comercializar coberturas do loiro, com a parceria de leiloeiras aqui do sul, associação, todo mundo engajado para que a gente possa colaborar efetivamente nesse grande feito que é a ida do Licurgo para os Estados Unidos. Muito bem, das 8h30 às 9h30 da noite será o evento, é isso? Exatamente, ao vivo no lance rural. Então, você vai poder acompanhar a história toda que é do Licurgo, da cabanha e vai poder comprar coberturas direto com a leiloeira da sua preferência. Desse cavalo que é o nosso terceiro representante da raça nos Jogos Equestres Mundiais. É, é um feito muito interessante, eu acho que é uma coisa que motiva quem ama o cavalo crioulo, quem curte a raça, quem curte cavalo em geral, né, Estela? Então, acho que vai ser um grande dia, ou melhor, uma grande noite no dia 9 de agosto, no lance rural. Falaste uma coisa que me chamou a atenção, todas as leiloeiras devem estar engajadas? Sim, a gente já está falando com todas elas, né, e o engajamento está sendo muito grande. Então, brevemente a gente já vai estar divulgando tudo isso nas plataformas do canal rural, no lance rural, Facebook, Instagram, ou seja, nós vamos falar com a comunidade toda e deixá-las informadas de como que vai acontecer o dia 9 de agosto. Muito bem, estaremos todos juntos, então, no dia 9 de agosto, essa parceria canal rural ABCC e também toda a equipe do F5 Licurgo Tapajós, que vai nos representar lá nos Estados Unidos, nos Jogos Equestres Mundiais. E nada melhor do que falar com a criadora Giovanni dos Santos, da cabanha marca dos Santos. Como é que estão os preparativos? Amil, Giovanni? Oi, Amil, Amil. Todo dia tem novidade, todo dia estamos em busca de alguma coisa, ou é documento, ou é exame, ou é dinheiro, todo dia tem novidade. Pois é, como é que funciona toda essa burocracia para levar o cavalo até os Estados Unidos? Nós montamos uma equipe, somos sempre informados pela CBH, o que é necessário, qual o exame, coleta o sangue, manda, filma o cavalo, manda, tira raio-x, todo dia tem alguma coisa para fazer. E isso é diário, é de manhã, de tarde e à noite. E, obviamente, que tudo isso gera um custo, e um custo enorme. Gera um custo. Estamos em busca de patrocínio para levar o cavalo. Então, estamos solicitando apoio, carinho, a torcida. Ajude de alguma maneira. Como? Continuar uma história. A história que já foi passada por dois outros cavalos crioulo lá. Agora, nós somos o terceiro, que é um orgulho, é uma honra, e deixar isso registrado. Para contar para os nossos filhos, para contar para os nossos netos, que isso continue. Pois é, eu te vejo emocionada aqui, Giovanni, claro, porque, como falaste, é a terceira vez que a raça representa o Brasil nos Jogos Equestres Mundiais, mas a primeira vez na marca dos Santos. Esse sonho começou há três anos atrás. Um sonho, um projeto, uma realização, e vamos concretizar. É uma emoção, é uma felicidade. Ver que sonha, busca, concretiza. Tudo é possível. Basta sonhar e crer e ir atrás. Mas, que dia vocês viajam, que dia o cavalo loiro vai para os Estados Unidos? O cavalo embarca dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto, em São Paulo, vai direto para Miami. Chegando em Miami, ele faz uma quarentena. Chega no parque, em Carolina do Norte, dia 2. Estando lá, o groom, ou, né, provavelmente, o Roberto Joe já estará lá, esperando o cavalo, dia 2 de setembro. E as provas começam? A primeira passada será dia 11 de setembro, a segunda no dia 13 e a final no dia 15. Se Deus quiser, estaremos na final. Com certeza. E a gente, Canal Rural, ABCC, essa grande parceria aí firmada para levar essa missão adiante, que todo esse sonho se realize e a gente está aí na torcida desejando muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Agradeço a todos, todos os brasileiros, todos os criolistas, todos os parceiros, todos os amantes da raça. Agradeço de coração. Tá certo, Giovanni. Obrigada. E, claro, a gente deseja todo sucesso para a equipe do F5 Licurgo Tapajós, lá nos Estados Unidos. E, claro, a gente deseja todo sucesso para a equipe do F5 Licurgo Tapajós, lá nos Estados Unidos.